Outra perguntinha aqui também é do Facebook, que me pergunta, faz o seguinte questionamento. O que é urticária aquagênica? Urticária aquagênica é aquela urticária que você desenvolve, aquela reação avermelhada, em alto relevo, quente, que coça, ao contato com a água. Ou seja, quando você entra em contato com a água, a evaporação da água, aquela água que fica na sua pele e vai evaporando devagarzinho, aquilo ali retira a energia do seu corpo. Por isso que a gente sente frio. Quando a gente entra em contato com a água, a gente refresca o corpo, porque a gente retira o calor do corpo. Essa retirada do calor do corpo faz com que determinadas pessoas que têm uma sensibilidade maior, que têm a membrana celular das células que produzem substâncias vasoativas, substâncias que fazem vasolatação, como os mastócitos, eusinófilos, basófilos, são substâncias que têm grânulos, têm organelas, grânulos dentro delas que fazem vasolatação. Então, essa transferência de calor do corpo para a gota d'água faz com que haja o rompimento dessas membranas celulares e, consequentemente, você venha a desenvolver o quadro de urticária. Então, urticária aquagênica é esse problema. Assim, não tem tratamento, você não vai ficar curada a urticária aquagênica, mas tem como você controlar. Existem várias medicações que podem ser feitas, medicações antihistamínicas que podem ser feitas, que fazem um controle razoável e você consegue viver bem com a urticária aquagênica. Então, é só procurar um médico especialista, ele vai conseguir, então, conduzir melhor bem esse caso. Um abração, obrigado pela sua pergunta.